Vamos a fazer o rescaldo deste Futebol Clube do Porto de Sporting com o Braga. Questões para o Ministro, é por favor, começamos ali com a Ana. Olá Sérgio, boa noite. Aqui em cima, Ana Barros, RTP. O Ruben Amorim esteve há pouco nesta sala e disse que, apesar de achar que o resultado era justo, admitiu que houve uma estrelinha de sorte a acompanhar o Braga neste jogo no Dragão, nomeadamente no caso dos dois penaltis que o Porto não conseguiu concretizar. Acha que para esta derrota faltou essa ponta de sorte ao Porto apenas? Ou houve mais mérito da equipa do Braga? Boa noite. Cada um diz o que quer e não tenho que comentar as palavras do treinador do Braga. Eu acho que o primeiro lance que o Braga chega à baliza num canto surgido do nada, praticamente, com a segunda bola e faz o golo. Até aos 15, 20 minutos, é verdade que morámos a encaixar naquilo que era a ocupação do espaço e o condicionar, de certa forma, o Braga. A partir dos 20 minutos, a primeira parte, conseguimos fazê-lo, conseguimos criar situações, falhámos o penalti, merecíamos ir para o intervalo com outro resultado. Iniciámos a segunda parte de uma maneira muito forte. Eu penso que até aos 75 minutos talvez fosse o melhor Porto, sinceramente, deste ano aqui no Dragão. Muito intenso, não permite nada, não me lembro de uma chegada nesse período, até aos 75 minutos, até não sei que minuto foi o golo do Braga, mas foi 73, 75 minutos, não chegaram lá praticamente e nós falhámos, entretanto, mais um penalti. Mesmo assim, podíamos, finalmente, quebrar a equipa, fomos atrás, conseguimos fazer o golo do empate e depois, num outro canto, o Braga castigou-nos, no fundo, e tentámos de tudo. Não há nada a dizer aos jogadores, assumo a responsabilidade desta derrota O futebol é isto, foi um jogo muito ingrato, muito infeliz da nossa parte e muita estrelinha para o Braga. Reis Sérgio, boa noite, António Reis, 5 notícias. Se este resultado belisca, de alguma forma, a ambição que tem de ser campeão nacional nesta época? Não, cada jogo passa e se perdemos pontos, ou quem perder pontos, obviamente que começa, naturalmente, a ficar mais difícil. Agora, acabou a primeira volta, há muitos pontos em disputa e eu tenho um grupo que me dá esse conforto de acreditar sempre que é possível. Por isso, essa é a nossa mentalidade, é esse o nosso espírito. Aqui ninguém atira a talha ao chão, ou ninguém desiste. Estamos prontos, desiludidos, tristes, revoltados até. E não sei se estamos mais revoltados até do que as próprias bancadas e os próprios adeptos do Futebol Clube do Porto. Mas isto é o futebol. E amanhã temos de lá estar a treinar. E a treinar com muita força. Porque quando as coisas correm bem, é fácil. Toda a gente é amigo, toda a gente dá abraços, toda a gente aplaude. Mas estamos aqui, fortes. Manuel. Boa noite, Sérgio. No seguimento daquilo que dizia, esta revolta que o grupo sente e disse até se calhar mais do que nas bancadas... Não disse mais. Disse igual... Igual. Mas percebeu, naturalmente, este mal-estar na bancada depois deste resultado. Nesta altura, o que é que diria a esses adeptos? Eu tenho que falar para o grupo de trabalho e, obviamente, aquilo que os adeptos querem ouvir, não querem ouvir palavras bonitas, querem resultados. Querem resultados, querem vitórias, querem ganhar, como nós. Por isso, neste momento, não tenho que dizer nada. Ok. Boa noite. Obrigado. 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 Obrigado.